Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van e levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber e depois para agradar, parará, parará, e depois para agradar, parará, parará Hoje tem farra, vou fazer um movimento lá no meu apartamento Entrou gosto, gamô, o que mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja, o moído vai ser bom demais O prédio vai balançar, quando a galera dançar, e a cachaça subir, fazer zum zum Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar, vai todo mundo virar e ficar nu Tá todo mundo nu Eu vou zoar e beber, vou loucar uma van e levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber e depois para agradar, parará, parará, e depois para agradar, parará, parará E depois para agradar, parará, parará, e depois para agradar, parará, parará Tá lindo demais essa festa hein, Latina Só as top, meu irmão, só as top É, mulher, que tudo dá melhor pra lerê E é tudo nosso, meu irmão, vamo que vamo Hoje tem farra, vou fazer um movimento lá no meu apartamento Entrou gostou, gamô, o que mais? Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja, o movimento vai ser bom demais O prédio vai balançar, quando a galera dançar, e a cachaça subir, fazer zum zum Não tem hora pra parar, o cheiro de amor no ar, vai todo mundo virar e ficar nu Todo mundo nu Demorou, vá! Eu vou zoar e beber, vou colocar uma vã E levar a mulherada lá pro meu apê, que é pra gente beber E depois para agradar, parará, parará 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 Valeu, Latino, obrigado pelo convite, hein? Vô, meu irmão, é uma honra ter essa galera aqui na festa, vamo que vamo É isso aí, Brasil, foi um prazer cantar pra vocês Junto com o Latino, claro, os povos É pesca no ar, bebe, beijá!